Música Não é só o pessoal do Belo Jardim 2 que está sofrendo não. O seu Francisco tenta fugir do esgoto entupido no seu quintal e também na frente da sua casa. Mas não consegue. E aí o negócio foi apelar para o balanço geral. Mas o Souza foi apelar, registrar tudo e traz agora para você. Na tela do balanço. O Diolho na Cidade de hoje está aqui na rua Campinas, bairro da Paz, em Rio Branco. Paz que o seu Francisco não está tendo há muito tempo por causa desses esgotos entupidos. Ele já tentou de tudo. Entrou em contato com o Depaza, pediu para que eles viessem desentupir. Mas até agora nada resolvido. Não é isso, seu Francisco? É, eu só quero pedir às autoridades que vejam esse problema, olhem para nós aqui. Porque tu não está dando mais para a gente suportar. Com criança pequena, mulher grávida e quando esquenta o sol, dá um mau cheiro insuportável. Está entrando aqui para dentro do meu quintal e não tem como mais a gente aguentar. Eu quero pedir uma ajuda aí às autoridades, seja quem for, o Depaza, o órgão competente que é responsável por esse problema de esgoto, que vem aqui nos dar uma ajuda. E quando chove também não fica nada bom. Ah, quando chove aí é pior, porque as caixas estouram e vêm para dentro do meu quintal, né? Aí vem de dentro e de fora. De dentro e de fora, é isso. O senhor já procurou o Depaza, seu Francisco? Eu já procurei a OCA, mas estava sem sistema. Aí eu liguei para o Depaza e a mulher orientou que só pode ser feito isso aí através do pedido da OCA. E há quanto tempo o senhor está nessa situação? Ah, está com mais de mês isso aí. Está com mais de mês. Está com uns dois meses já. Terando. Aí o tatuzão estava aí, desentupindo aí a principal, bem aqui a 10 metros da minha casa. Eu convidei eles para vir dar uma olhada aqui e disse que não podia, porque não tinha ordem, só se fosse através de um pedido, enquanto o problema era aqui, não lá onde ele estava. Aí entope tudo. Entope tudo. É difícil, amigo, isso aí. Só adeus na casa. E o senhor disse que a sua esposa está grávida? Não, é minha filha. E tem criança pequena, várias crianças pequenas aqui e a situação é essa, né? Tem um mau cheiro tomando de conta. Além da possibilidade de doenças. Perfeitamente. Olha aí como é que está nos meus pés aqui, ó. Olha aí como é que está nos meus pés. A situação é essa. E eu acredito que depois dessa reportagem não é possível que isso não seja resolvido. Porque quando tinha uma presidente de bairro aqui, sempre eu falava para ela resolver. Agora, acabou tudo. A gente está no abandono geral. Então, está aí a reclamação, o apelo do seu Francisco Pinto, aqui na rua Campinas, bairro da Paz, o pessoal do Depaza tentava ir resolver. Tanto os bueiros que estão fora, como os que estão dentro, ele vive dessa maneira. Você também pode participar do De Olho na Cidade. Se o problema for na sua casa, como é na casa do seu Francisco, esgoto entupido, na sua rua, no seu bairro, basta entrar em contato na nossa página do Facebook Balanço Geral AC ou pelo nosso WhatsApp. Mande vídeo, foto, 99891042, que o Balanço Geral vai registrar a sua reclamação, o seu problema. Com a imagem de Raimundo Cordeiro, Márcio Souza, para o Balanço Geral. Depaza, por favor, manda um zap para a gente. Põe um zap aí na tela também, para o Depaza saber qual é o zap do Balanço. Vou falar aqui, 999891042. 999891042. Depaza, manda aí um zap para a gente para poder explicar por que que não pode fazer reclamação pelo telemarketing do telefone? Né? Por quê? E por que que o sistema da OCA não está funcionando? Aí o cara liga, não, tem que fazer na OCA. Vai na OCA, não tem como fazer. E como é que fica? Fica desse jeito? Né? Vamos, me ajuda aí, por favor. Eu respiro fundo porque eu fico doido com um negócio desse, ó. Porque a conta chega lá todo mês. Todo mês a conta chega para o peão pagar. O rapazinho tem que pagar a conta todo dia. Porque se não pagar com 10, 15 dias, corta a água. Quando chega a água, né? Quando chega a água, né? Porque o Branca ainda tem esse problema, né? Que tem local que não há, chega a água de jeito nenhum, né? Mas a conta chega lá, religiosamente. Eu fico doido com isso. Eu fico doido com isso. Legenda Adriana Zanotto